E aí pessoal, beleza? Então, eu tava aqui de boa jogando uma partida de Battlefield 4 Quando do nada acontece esse bug da tela rosa A tela fica rosa, fica com um monte de coisa aqui, mano Olha isso, não tem, mano A DICE precisa arrumar isso Olha a mira disso aqui, não tem condições de matar alguém com essa mira Bom, mas foi um vídeo rápido aqui Só pra falar desse bug totalmente escroto que tá acontecendo no Battlefield 4 É isso aí, valeu e até o próximo vídeo do canal Falou!